O bestiário foi o Ruas e o Morris Smith, um de cada lado. E aí, nesse momento, cara, eu queria fazer até um agradecimento por Ruas aqui, publicamente, porque, porra, a gente sempre teve aquela rivalidade de um contra o outro. E, porra, quando a gente entrou num bestiário, tava lá Pelé, tava Babalu, tava tudo. Eu tava meio deprimido com a gente. Ele falou assim, foi, rapaz, tô ficando velho, caralho. Entrando nessa, eu tava com 36 e o Rios tinha 26. Sim. Tô ficando velho, caralho. E o Ruas falou, não, velho, não, velho, caralho. É por causa de você que essa galera aqui tá toda aqui. É porque você lutava antes que essa rapaziada tá aqui. E aí os caras bateram uma salva de palma. Ele levantou a minha moral. Levantou a moral, né? De um jeito muito maneiro que ele não precisava fazer. Ele não precisava fazer. Ainda mais sendo eu, um cara do jiu-jitsu. Um cara do Rickson. É, um cara do Rickson. Ele não precisava. Pelo contrário, me abraçou. Legal. Me botou pra cima. E, a partir daí, eu fiquei bastante amigo dele também, entendeu? O Ruas é sensacional, irmão. É, cara bom, 100%. Sim. E me fala você, aluno do Rickson. Devia treinar muito jiu-jitsu com ele, né? Claro. Assustador mesmo, de fato? Fantástico. Fantástico. Só fantástico. O Rickson... Qual é o lance do jiu-jitsu dele? Porque, pra mim, que nunca ouviu lutar, fica aquele negócio tipo uma lenda, né? O jiu-jitsu invisível do Rickson. Nunca coloquei em dúvida, porra. Mas, como é? Quero saber de alguém que treinou com o cara pra entender o que se passa. Cara, pra você ver como o Rickson tem um jiu-jitsu assim, fluído, cara. Tem posições que ele fazia antigamente, que até hoje eu não consigo explicar. Como é que ele fez isso? A mobilidade do Rickson, a espiritualidade. O Rickson não é só fisicamente. Eu acho que o grande lance que o Rickson é diferente é a cabeça do Sonqueria. Ele, porra, ele é muito mente também, entendeu? Muita respiração, muito... E, porra, ele era sempre gente fantástico, bicho. O Rickson, no meu tempo, tinha 40, 50 anos na Academia Inggrisa. Ele dava uma volta completa em todo mundo. Uma, duas, três, uma vez em todo mundo. Mas esse todo mundo, eu, Marcelo Bereng, Maurição, Malibu, Pavão, Bauru. Só cara grande, só cara bom de... Reulha, não, Reulha, na verdade, ficava na outra ponta, porque ficava o Rickson aqui e o Reulha aqui treinando com todo mundo, entendeu? Sim. Mas todos os caras, inclusive os irmãos também, muitas vezes até os primos, todo mundo entrava. E ele fazia uma volta, duas voltas, três anos. Pegava geral. Pegava geral. Aí a Rélica falava, Rickson, telefone. Aí ele vinha, fala, beleza, tchau, voltava, blum, blum, blum. Não cansava e pegava todo mundo mesmo, fácil pra caramba. Sinistro. O Nino Schembre, uma vez, falou que nunca viu nada igual. Lembra do Nino? Outra geração de vocês, um cara... O Nino era meu aluno a vida inteira. Ele foi meu aluno até a faixa azul. E a gente teve um desentendimento. Ele foi pro Barra Grês. E lá ele floresceu. Quando ele chegou no Barra Grês, a gente já me ligava e ia dizer, porra, ele pegou fulano duas vezes, pegou o Beltrano duas vezes. Porra, você tá segurando meu azul? Eu falei, Carlinho, ele nunca me pegou. Porque ele era meu aluno, né? E eu, pra falar a verdade, eu nunca mais treinei com o Nino. Porque a gente deu uma estremecida. Agora a gente retornou, depois que a gente passou por cima dessas besteiras. Mas eu nunca mais treinei com o Nino. E eu paguei o meu carma. Porque eu ensinei tudo pro Nino. Alimentação a gente fazia. Eu subia a Pedra da Garfa com ele cedo. Eu que fazia todo o treinamento dele. E ele floresceu, virou o Tornado, o Twister. Ele virou lá no Calendão do Sakuraba, grandes lutas. Mas ele era meu. O maluco parecia de borracha, né? Parecia. Não, isso é uma coisa dele. Ele é flexível mesmo. Mas ele sabe que eu trabalhava muito a flexibilidade lá com os alunos. Então, quer dizer, eu investi muito nele. E pelo meu jeito meio radical de ser na época... Não quero falar sobre esse assunto, porque nós somos muito amigos. E não quero falar que eu fiz o que eu coloco. Nem, nem, nem. Mas eu fui um pouco... Hoje em dia, eu seria mais flexível. Sim. Não teria perdido o aluno, eu acho. Mas tudo bem. A vida faz isso. Ele floresceu em outro lugar. E eu fico... Muitos parabéns pra ele aí, porque é uma fera e a gente está muito bem. A gente envelhece rápido demais e amadurece lentamente.